Gente, aqui, eu mostrei o cartão, ai, caramba, quase que eu fui atropelada agora, duas vezes. Bom, gente, eu mostrei o cartão, mas eu tô na rua da Juta, número 24, tá? No cartão tem outros endereços. Olha, essas calças tá 3 por 100, e aquelas no número maior, 3 por 130. Shortinho, varejo, 25, e atacado, 20. Esses daqui tá 4 por 100. Esse aqui, 2 por 50, porque é bermudinha. 2 por 50. Ou 4 por 100. Olha as calças 3 por 100. Tá chovendo, nossa, tá muito foco aqui, viu? E tem coloridas também, de 3 por 100. Vocês vão aqui? Eu não posso ficar aqui dentro, só vou dar direitos autorais com essa música de fundo, mas deixa eu mostrar pra vocês como que é. Olha, 3 por 100 ali. Quanto tá os cintos? 10 reais. Ó, 10 reais os cintinhos, ela tem também, lindos aqui, grandão, todas as cores, super enfeitadinhos. Certo? Ó, essas calças aqui todas são 3 por 100. Essas, e aquele coletinho também é 3 por 100. Ó, o coletinho. Tá bom, gente? Tá. Deixa eu ir lá pra fora. Opa, deixa eu mostrar. Ó, os coletinhos 3 por 100. Um pouquinho. Nossa, isso é complicado eu filmar aqui hoje. Certo? Beijos, até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.